Oi meus amores, tudo bom gente linda? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um Kate Respond Tinha muito tempo que eu não gravava esse tipo de vídeo E vocês me pediram muito Kate, grava mais um Kate Respond, um Kate Respond, um Kate Respond E hoje eu tô aqui pra gravar o Kate Respond Eu deixei uma fotinha lá no Instagram Quem não me segue, segue lá que é ArrobaKate.Castricine E essa fotinha foi pra minha fanpage Que é Kate Pink E aí vocês deixaram perguntinhas Eu selecionei as que eu não havia respondido ainda Nos outros, nos vídeos anteriores De Kate Respond E bora responder agorinha as perguntinhas A Karina Santos Que tem dois E no final Ela botou, e o Kaique? Por que não gravar mais com ele? Gente, nem questão de por que não gravar com ele Nos vlogs ele aparece No Snap, quem não me segue, segue lá que é o Kate Castricine Ele tá sempre aparecendo É mais questão de tempo Porque geralmente eu gravo os meus vídeos à noite E à noite o Kaique tá dormindo Ou então o horário que ele tá na escola Ou então quando ele tá no pai dele Então é mais um desencontro, assim, dos horários que eu gravo Com ele estar em casa e tal Mas podem ficar tranquila Que eu vou ver se eu gravo algum vídeo Especialmente com o meu pequeno A Bruvolo Underline Ela perguntou A melhor coisa de morar sozinha E a pior coisa A melhor coisa de morar sozinha É a sua liberdade É você ir e vir a hora que quiser Ter suas coisas Ter seu canto A hora que você não quiser Olha pra cara de ninguém Você tem seu canto pra ficar Sabe? É muito, muito, muito bom E a pior coisa É fazer as coisas domésticas, né gente? Lavar, cozinhar Todas essas coisas É muito chato A Ana Flávia Believe Ela perguntou Oi Kate Hoje com salário de blogueira Você consegue manter a sua casa? Se sim, demorou pra ter essa independência Beijo, sua fã admiradora Adoro seus vídeos e sucesso Beijo, linda Então Hoje em dia, sim Dá pra eu viver Porque o meu contrato É um contrato diferente, né? Eu ainda tenho o CPM fixo Então o CPM fixo é muito bom Porque dá pra você ganhar uma grana legal Agora as meninas que estão começando agora As pessoas que começaram no período que o contrato de CPM fixo acabou Estão sofrendo pouco pra poder conseguir essa independência Porque o variável tá muito ruim E não dá pra viver de variável, gente Eu até tô com medo, assim De quando virar o meu contrato Porque o meu contrato uma hora vai acabar O de fixo E aí vai virar variável E eu tô com muito, muito medo mesmo de virar variável Porque se virar pro variável Eu não sei se vai dar pra continuar só com os vídeos Se eu vou ter que trabalhar fora, entendeu? A Fomes Amaral, ela perguntou Morar na Baixada atrapalha a sua vida como blogueira? Atrapalha e não atrapalha, gente Eu acho que o local que você mora Não atrapalha a sua profissão, né? No caso, você é blogueira Não atrapalha Porque todo o seu trabalho é dentro de casa Apenas dificulta Por quê? Aqui na Baixada não tem um local bonito Pra você tirar foto É... Não tem um local bonito Pra você fazer vídeos externos, legais Então, assim, dificulta Por que dificulta? Porque eu tenho que sair daqui Pra ir pra Barra Ou pra ir pra Zona Sul Ou pra ir pra qualquer outro lugar Pra poder conseguir fazer fotos Pra poder conseguir Fazer vídeos externos, legais Eu acho que até por isso Eu faço menos vídeos externos Porque dificulta muito, assim, a minha ida A Baixada é longe de tudo Mas eu amo morar na Baixada É... Pra ser bem sincera mesmo Eu gosto das minhas raízes Eu gosto daqui de onde que eu sou Eu acho legal representar aqui as pessoas de Caxias Então... Tem seus lados ruins E tem seus lados bons também, tá, gente? Também não dá... Só... Os outros falam Baixada, tudo ruim, né? Também não dá por aí, não Gente... Você... Nossa... É... Eu acabei de falar que a Baixada Eu não era tão... Tipo... Ai, mas eu te notei Olha que legal isso A Jessica Underline, da Line Braga Ela perguntou, assim O mundo dos blogs é tão falso e traiçoeiro Como muitos youtubers falam? Já teve problemas com alguém? Beijo, florzinha Linda Beijo, linda Então, gente O mundo do YouTube É como todo um mundo normal, sabe? Eu acho que se você trabalha num shopping Ou se você trabalha numa secretaria de advocacia Numa escola Seja lá onde você trabalha Você sempre vai encontrar pessoas falsas Você sempre vai encontrar pessoas traiçoeiras Querendo se aproveitar de você de alguma forma Tudo bem que o blog tem aquele negócio de fama Que tem muita pessoinha querendo subir nas suas costas Pra poder conseguir a sua fama Mas no mundo normal, digamos assim Em outro tipo de trabalho Também vai ter aquela pessoinha que vai querer descolar em você Pra poder subir em cima de você Pra conseguir o seu cargo Ou um cargo a mais Então eu não falaria que o mundo do blog especificadamente É um mundo traiçoeiro Um mundo de falsidade Eu acho que o mundo num todo Ele é traiçoeiro É falso Existem poucas pessoas do bem E que... Fazer o que, né, gente? É saber escolher Escolher realmente aquelas pessoas do bem Pra estar perto de você A Yoni da Vale Ferminha Ela perguntou Como o Kaique se sente quando você vai viajar E o que é? Manda beijo Beijo, linda O Kaique, gente Ele não gosta muito da ideia de eu estar viajando, não Se ele estiver na casa do pai dele, ok Mas se ele vir arrumando a minha mala Ele já começa Poxa, mãe Poxa, mãe Sabe aquele poxa, poxa, poxa E aí eu já entendo Ele começa a agarrar em mim Ele pergunta quantos dias eu vou ficar longe Não sei o que Eu falei, Kaique É só os dias que você vai ficar no seu pai Porque geralmente eu combino com o Fernando De ele pegar o Kaique e não deixar ele aqui Porque ele não gosta de ficar aqui Quando eu não estou aqui Então toda vez que eu viajo O Fer vem, pega o Kaique Leva o Kaique pra lá Então ele meio que se distrai E nem percebe que eu não estou aqui Agora o Ezequiel Ezequiel, e aí? Fico com saudade, né, amor? Me dá saudade Quando você chega aqui Você vê como eu sinto saudade Ai, que fofinho Ele é meu amorzinho A Dafa.209 Ela perguntou Kate, quando você colocou silicone O médico cirurgião Disse que era pra você colocar Só quando parasse de ter filho Isso quer dizer que o Kaique vai ser seu único filho? Não, gente Eu acho que muitas pessoas não entenderam Quando eu falei Que o médico falou Que era melhor eu esperar ter outro filho Pra poder ter silicone O que eu quis dizer nesse vídeo? Assim, se o médico me aconselhou A colocar depois que eu tivesse os outros filhos Pra que não acontecesse o mesmo que aconteceu com o Kaique Entendeu? Que eu tive o Kaique O peito cresceu muito com a gestação E aí caiu Então eu corro esse risco De quando eu ter filho novamente O peito crescer muito E cair novamente E aí eu teria que fazer de novo a cirurgia De maloplastia e tal Isso que o médico aconselhou A eu esperar ter outros filhos Pra depois fazer sim a cirurgia E aí eu não iria precisar fazer de novo Mas eu preferi fazer agora Porque eu queria agora Vai demorar pra eu ter filho E se tiver filho de novo Que eu pretendo ter mais dois filhos Quando eu tiver os outros dois Eu faço de novo, gente Eu gostei de fazer Não foi bicho de sete cabeças Assim como muita gente imagina, não Amanda Spick Ela botou assim Olá, amor Deus te ama muito Sabia? Claro que eu sei Gostaria de saber se você tem o hábito de rezar Afinal você gosta Você está tendo sempre muitas conquistas Beijos Beijos linda Eu oro sim Eu sou evangélica Então eu oro sim todas as noites Eu não contei ainda pra vocês Eu contei lá no Twitter Mas eu voltei pra Deus Eu voltei e eu aceitei Jesus de novo na minha vida Eu estou muito feliz Em ter tomado esse passo Era uma coisa que eu queria muito tempo Voltar pra igreja É seguir os planos de Deus na minha vida E eu nunca conseguia, sabe? Gente, eu ia Mas eu não conseguia chegar e falar assim Eu aceito Jesus de volta pra minha vida E eu voltei e confesso Gente, eu chorei tanto Eu nunca chorei tanto em minha vida Não, eu já chorei sim Tanto assim na minha vida Mas eu tipo Eu chorei muito, 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 muito Eu me senti assim lavada totalmente Quando eu aceitei Jesus Então eu oro muito assim Eu oro a noite Mesmo quando eu não estava na igreja Eu orava antes de dormir Eu tenho sempre esse hábito De sempre agradecer a Deus Por tudo que Ele tem me dado Sempre tá ali, ó Amiga íntima de papai do céu Amanda Belmont, 86 Ela perguntou assim Kate, você tem carteira de motorista? Não pensa em comprar um carrinho? Sempre vejo você na correria nos ônibus Você é muito talentosa Continue assim Beijo Beijo, linda Então, gente Sim, eu tenho carteira de motorista Eu não dirijo agora no momento Eu dirigi Assim que eu tirei a carteira Eu fiquei dirigindo bastante e tal Porque eu tinha o carro do meu pai disponível Então toda hora eu estava com o carro do meu pai dirigindo pra cima e pra baixo E aí depois que eu parei de trabalhar com ele Eu comecei a trabalhar em casa Eu quase não pego o carro do meu pai Então não sei nem se eu sei mais dirigir Pra falar a verdade pra vocês, entendeu? Mas se eu peço sim em comprar um carro No momento não tenho condições financeiras pra comprar Nós estamos juntando dinheiro pra isso, né? Pra poder conseguir comprar o nosso carro E se eu for da vontade de Deus De breve a gente consegue comprar o nosso carrinho, né? E o Ezequiel A Nesca Underline Barbosa Ela perguntou assim Que a gente queria saber Se você é uma dona de casa Se você passa lá na cozinha Ou você tem alguém pra te ajudar Manda beijo pra mim Beijo, linda Então, gente Por muito tempo Foi eu sozinha Aqui em casa Assim O Ezequiel me ajudava assim Na nossa De vez em quando Mas assim Sempre fui eu sozinha pra tudo Agora há pouco tempo Que a minha tia veio Me ajudar aqui Eu ajudo ela Ela me ajuda E aí tá sendo mais fácil assim Porque chega uma hora Que você não dá conta, sabe? Ou você foca no seu trabalho Ou você foca em arrumar a casa A tia perguntou Por que eu voltei pra academia Gente, eu não voltei pra academia Eu tentei voltar Mas não consegui ficar, gente A academia tá dizendo Que não me ama mais Eu não amo ela, sabe? Não tá rolando mais aquela Aquela química, sabe? Que rolava antes Mas eu tô lutando pra voltar Porque tá dando não, gente Sabe? Eu tinha um corpo tão bonitinho Agora o corpo tá ficando todo estranho Meio assim, meio sei lá, sabe? Tenho que voltar Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui Mas não se esqueça de ir lá Me seguir no Instagram, gente Porque aí vocês ficam Por dentro de tudo que tá rolando E aí quando acontecer De eu botar a fotinha lá Pedindo perguntinha de vocês Vocês deixam a perguntinha de vocês E vocês aparecem aqui no vídeo também Tá bom? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo a todas E até os próximos vídeos Bye! Bye!